Professor Geninho, o senhor abriu o seu coração dizendo que por uma questão de critério e até por uma questão de impaciência da torcida, o senhor em casa joga num 4-4-2. Eu tenho duas perguntas numa só. Primeiro, chega um momento que a torcida tem que entender que o campeonato está acabando e agora, na minha opinião, não importa jogar bem, e sim ganhar o jogo. Segundo, se já tem a definição desse esquema e do time para a partida desta terça. Não tenho. Eu acho que o importante é você tentar jogar bem. O resultado passa a ser fundamental. Se você puder jogar bem e vencer, e eu acho que você jogando bem fica mais perto da vitória, melhor. Mas se você tiver que optar, de repente, fazer um futebol feio, um futebol de resultado para conseguir esse resultado, eu acho que agora, no momento, é o que vale. A opção, por nós voltarmos a jogar com três homens atrás, ela tem várias nuances. Eu não vou ficar explicando aqui, porque eu passaria muita coisa para o treinador do Bragantino. Mas eu tenho os meus motivos para colocar três homens marcando atrás. O time está definido. Eu faço o Renato fazer o lugar do Dadá, o Leone faz o lugar do Montoya, e o Eliandro faz o lugar que era do Wilson. O resto é aquela equipe que nós jogamos na Cláudia Nova. Professor, Pedra Pequena sempre tem atrapalhado o caminho do esporte. A torcida, amanhã, comparecendo em massa, evidentemente, tem que jogar junto com esse time até o apito final? Olha, eu acho que a torcida tem uma participação importantíssima em todos os jogos. Principalmente aqui no esporte, a história da caminhada do esporte demonstra que a torcida, jogando junto, é realmente um aliado muito poderoso. Eu cito sempre o exemplo que teve aqui na Copa do Brasil, esse campo lotado, fazendo jogos excepcionais contra equipes do Centro-Sul e o esporte fazendo valer a força da ilha. Eu acho que nesse momento isso tem que acontecer. O que o torcedor tem que entender é que na reta final o campeonato vai ficar cada vez mais difícil, porque você vai jogar ou com a equipe que está brigando para o G4, ou você vai jogar com a equipe que está lutando para não cair. E essas equipes são adversários perigosíssimos, porque elas vêm fechadas, vêm tentando matar o jogo, vêm tentando jogar no espaço que forçosamente você vai deixar, vai tentando jogar no seu erro, e às vezes o gol demora para acontecer, às vezes não fica aquele jogo que a torcida gosta de ver. Um time com volume, você criando chance toda hora. E o torcedor tem que entender isso, tem que entender que é nessa hora que o time precisa dele. Porque você torcer para um time que está fazendo 3, 4 a 0, qualquer um torce. Agora você torcer para um time que está tendo dificuldade, para um time que tem que buscar o resultado, para um time que precisa de apoio, que de repente está tendo aí muitas poucas situações no jogo, um incentivo que vem de fora, um apoio que vem de fora, ele é fundamental. O jogador sente isso, o jogador sente isso e de repente é essa força que leva o time muitas vezes a conseguir um resultado que muitas das vezes é um resultado quase que impossível. Agora, Geninho, com relação ao time, você coloca o André Leone, semana passada no final você dizia que ia pedir para que o departamento de transição acelerasse o processo mais que pudesse para ter o jogador agora. Ele entra 100% se o Tobi também está 100% na zaga do esporte e se isso não te preocupa pela falta de ritmo de jogo também do André Leone, Geninho? Preocupa, mas eu não tenho outra opção. O Tobi não está 100%, não jogou 100%. Tanto que eu fiquei lá com o coração na mão e eu não podia fazer minha terceira substituição porque o Tobi podia de repente pedir para sair de uma hora para outra. Podia sentir a lesão de uma hora para outra, graças a Deus ele terminou bem. E eu espero que ele também terminisse o jogo, mas não está 100%. O Leone, se você falar que o Leone está 100%, também não está. Também não está. É um jogador que não teve tempo de treinar, ele saiu de uma transição física, fez aí poucos trabalhos com bola e vai para o jogo. Mas aí eu te pergunto, se não jogar eles, joga quem? Então, não tem muito o que escolher, não. É o jogador saber que é um momento difícil, é um momento de sacrifício e eles todos estão dispostos a isso, todos eles estão respondendo muito bem nessa situação e vamos torcer para que tudo corra bem. Agora, com relação ao Renato, já que ele também na marcação, pelo menos pode deixar um pouco a desejar. O que você planeja para cobrir esse setor direito, se você pelo menos já tem algo nesse sentido? Por isso que nós estamos jogando com três zagueiros, para dar liberdade para o Renato atacar. Eu observo que nesses meses que você está trabalhando aqui, o esporte está acumulado muito humano. Teve o nosso lado do Câncer, o Rachão, jogador de dom, festas básicas, e hoje do garoto do Cauã. O que isso acrescenta para o grupo? Eu acho que isso só traz coisa positiva. Você olhar um pouco para o lado, você olhar um pouco para as pessoas que te cercam, pessoas que precisam, e você dentro do possível, é claro que nós não podemos corrigir o mundo, você não vai resolver o problema de todo mundo, mas se você fizer um grãozinho, não vou te falar nem de arroz, um grãozinho de açúcar, aquele açúcar mais grossinho, se você fizer um grãozinho desse daí, você vai ajudar algumas pessoas. Eu acho que isso faz bem para quem ajuda, faz bem para quem recebe, eu acho que só traz coisa positiva. Eu acho que você poder doar um pouco para os outros, você poder ajudar um pouco para os outros, só traz coisa positiva. E a gente tem procurado fazer isso, tem procurado olhar um pouco para o lado. Professor, em termos do Bragantino, é um time que é muito perigoso na bola alta, na bola alçada, a área que o senhor já tomou, evidentemente, as precauções. Já, quando nós jogamos lá, era um lance que nos preocupava demais. Então, mostramos para os jogadores várias vezes o lance do Bragantino, qual é o posicionamento do Bragantino, como o Bragantino bate, como o Bragantino vai na bola parada. E você trabalha isso tentando evitar que, de repente, o adversário possa se provalecer desse lance. Quando torcer, quando jogamos muito mexido, você não tem aquele entrosamento em relação ao encaixe. Mas a nossa equipe vem respondendo bem, nós não temos tomado muito doido de bola alçada. E eu espero que, nesse jogo, a gente possa manter esse aproveitamento, poder marcar bem a equipe do Bragantino, que jogando fora não só na bola aérea, jogando fora tem que ter um aproveitamento muito bom, talvez melhor fora do que em Bragança. Porque em Bragança ele se obriga a sair e não é isso que ele sabe fazer. O Bragantino não é um time que sabe sair muito. O Bragantino é um time que sabe sair no contra-ataque, é um time que sabe marcar muito bem, é um time que sabe jogar no erro no adversário. Por isso que ele se torna um adversário altamente perigoso quando joga fora de casa. Para completar, pelo menos do meu lado, que a torcida tenha toda a paciência e o incentivo, voltando àquela tecla do incentivo, porque 3-5-2, o esporte tem sabido jogar e tem jogado bem. Os números provam isso. Os números provam que jogando dessa maneira o esporte tem conseguido os seus melhores pontos. Então vamos torcer para que a gente mais uma vez consiga fazer o resultado, independente de qual seja a formação. Se não tiver dando certo, você tem jogador no banco para mexer. Geninho, Lucas Calman poderia ser considerado um amuleto para o esporte nesse jogo contra o Bragantino, aí tendo em vista a história que ele vem passando, ele que já aposta até mesmo no placar diante da equipe paulista, 2x0 para o esporte. Na opinião do senhor, pode ser considerado um amuleto? Eu acho que toda criança é considerado um amuleto. A criança é uma pessoa inocente. E toda pessoa inocente é uma pessoa pura, que isso traz coisa boa. Eu espero que o Calman possa acertar no seu palpite. Eu acho que criança tem um astral que nós, adultos, não temos. Eu espero que ele possa ser ouvido por alguém lá e que a gente possa presenteá-lo com mais um resultado.